A sexta-feira amanheceu diferente na casa do pequeno Valentim em Marmeleiro, cheia de esperança. Às seis da manhã, algumas malas já estavam no carro, outras aguardavam o momento da partida. Coração cheio de alegria. Todo aquele sofrimento, aquela tristeza que a gente vinha vivendo desde o começo, do início do diagnóstico, hoje se transforma em alegria. Antes da saída, um pouco mais de carinho ao pequeno guerreiro, que foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal aos seis meses de vida. O colo aconchegante passa a segurança necessária. Já o beijo é de um pai aliviado. É o início que está se concretizando para o final da busca do zoolgesmo, que é o medicamento que o Valentim tanto necessita. Após sete meses do diagnóstico de atrofia muscular espinhal, chegou finalmente o grande dia do pequeno Valentim receber o tratamento para a doença. Ele está saindo agora aqui da casa dele, em Marmeleiro, e segue para o aeroporto de Francisco Beltrão. De lá ele vai de aeronave até Curitiba, na capital do estado, no hospital Pequeno Príncipe. Ele vai receber a dose e finalmente se ver livre da doença. A família chegou ao aeroporto de Francisco Beltrão logo após as oito da manhã. Como que está o coração agora? Ai, o coração está gritando de alegria, muita emoção. É um misto de sentimentos, mas é emoção, é gratidão, é felicidade e ansiedade. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Valentim foi sorteado por um grupo farmacêutico suíço e vai receber o tratamento gratuito. O próximo passo agora são os exames em Curitiba, o que deve levar em torno de duas semanas para então receber a aplicação do medicamento. A fisioterapeuta em doenças neuromusculares, Maíra Coelho, acompanhou na viagem até a capital. Dentro da aeronave, por ter essa pressão, dentro da aeronave, essa pressão, essa troca de pressão, na decolagem, no pouso principalmente, isso pode causar algumas complicações respiratórias, como um pulmãozinho pode fechar, ou ele pode broncaspirar muito a saliva por dificuldade de deglutição. Então a gente acompanha ele durante todo esse transporte para evitar que essas complicações aconteçam. Valentim embarcou no colo da mãe às 8h26 para uma viagem de aproximadamente 50 minutos. O retorno ainda não está marcado, mas a certeza que se tem é que o Natal 2020 da família vai ser para lá de especial. É um Natal bem diferente para nós, mas um Natal incrível. Um Natal de muita felicidade, um Natal de muitas conquistas e um Natal de superação para o nosso guerreiro Valentim.